Galera, estamos aqui em Porto Velho, indo agora para o presídio Urso Branco, onde nós vamos dar uma palavra para os presidiários. É um presídio conhecido pelas chacinas e muita violência, mas a gente crê que a palavra do Senhor liberta quem está preso, quando muitas vezes quem está solto está preso. Então tem gente solta que está presa e tem às vezes gente que está sem liberdade, mas que encontra Cristo. A nossa oração é que eles tenham ali um encontro com o Senhor. Vamos lá! Graças a Deus, estamos aqui e vamos falar agora para os presidiários. Aqui em Porto Velho tem um horário certinho da visita, então tem que obedecer certinho o horário, e nós vamos pular para dentro deles com Jesus. Amém? Amém! 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 Fiz assim, Jesus foi acusilado e o sepulcro foi barregado. Por santo seu corpo foi embalsemado e entre os ricos foi sepultado. Estando Cristo, Jesus já enterrado, ao seu sepulcro foi bem guardado. Após três dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Após três dias, Jesus amado, da morte foi ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu sou o Pastor Lucinho, sou lá de Belo Horizonte. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa equipe está aqui também, homens de Deus, amam Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. E o que eu quero falar para vocês aqui é rápido, mas eu queria que quem pudesse prestasse atenção. Porque é algo que pode mudar a sua vida. A Bíblia conta aqui no livro de Daniel, capítulo 6, uma das histórias mais loucas do mundo. Eu acho que é a única história de um homem que foi preso por orar. Mas imagina você ir para a cadeia, comer cadeia por orar. Daniel foi um homem que eles assinaram, o rei assinou um decreto. Olha o decreto. Quem orar a qualquer Deus que não for o meu Deus, vai comer a cadeia. E Daniel não importou. A Bíblia disse que Daniel continuou buscando o Deus verdadeiro, mesmo com essa lei tendo sido assinada. Já imaginou se de repente o presidente do Brasil assina uma lei dizendo ninguém pode orar mais em nome de Jesus. As cadeias vão ficar entupidas, porque nós vamos tudo continuar orando em nome de Jesus. Amém? Amém? Para de orar, porque o presidente assinou um decreto. Eu não quero saber, presidente. Nós vamos, nós vamos clamar a Deus do meu Deus. E a Bíblia disse que o Daniel ficou sabendo que a lei estava assinada, ele virou as costas, voltou para a casa dele, subiu para o terraço e foi orar. Os tios vão ao fundo do barco e falaram, ó, o cara está orando lá. Na hora que falaram, está orando, já foi lá e perdeu ele. Só que naquela época, eu não tinha que agradecer. Sabe a hora daquilo de jogar, Daniel? Numa cova com leões. Mas adivinha quem armou para cima dele? Os amigos. Os amigos. Sabe o que aconteceu com o Daniel? Ele foi jogado num buraco com um monte de leões. E ele passou a noite ali. E os leões tinham que comer, Daniel. Comer vivo. O rei ficou tão perturbado porque Daniel passou a noite na cova, porque sabia que ele era inocente. Que de repente, sabe o que aconteceu? O rei não dormiu. Posso te falar uma coisa aqui? Quem joga a pessoa na pior, ela também pode até estar livre lá fora, mas ela não dorme não. Ela não tem paz não. A pessoa não tem um minuto de alegria. Às vezes você está aqui pensando assim, pô, fulano me pôs aqui e ele está bem lá fora. Está nada. É você que pensa. Eu conheço gente que está aqui dentro e está solto e gente que está lá fora e está preso. Ontem mesmo eu atendi um jovem que falou para mim, eu só penso em morrer. Se eu pegar uma faca, eu corto meu pulso. Isso é vida. O que adianta o cara estar fora da prisão, mas ele está morto? Resultado, sabe o que aconteceu? Daniel, Deus poupou a vida de Daniel e os leões não comeram ele. Você hoje está numa cova. Presta atenção no que eu vou te falar. Você hoje está numa cova. Você está com leões ao seu redor. Mas eu posso te falar um negócio? Você está melhor do que com os caras que tem lá fora. A minha pergunta para você é o seguinte. Quando você sair daqui, o que te espera lá fora? Vou te falar uma verdade. Se Daniel saísse da cova, ele estava pior perto dos homens que jogaram ele na cova do que perto dos leões. Porque você sabe o que Deus fez com o leão? Fechou a boca dele. Você está aqui dentro? Eu posso te falar uma verdade? O pessoal fala, presídio é lugar perigoso e tal. Você vai sair daqui. Eu te garanto, em nome de Jesus, você vai sair daqui. Ah, você é meu advogado para me prometer? Não. Mas eu sou amigo do advogado dos advogados. E eu estou aqui para te falar, você vai sair daqui. O problema não é só você vai sair daqui. O problema é o que você vai fazer quando você sair daqui. Porque está aqui dentro, é crente. Está aqui dentro, ama Jesus. Está aqui dentro, está agarrado com Bíblia. Está aqui dentro, oh Deus, eu amo Deus, eu quero Deus. Põe o pé lá fora, cinco minutos e encapeta de novo. O que adianta? Eu estou te falando aqui, olha. Sabe o que aconteceu com Daniel? Daniel, o rei chegou do lado de fora da cova e gritou assim, Daniel, servo do Deus vivo. Será que Deus conseguiu te guardar aí dentro, Zé? Daniel gritou lá de dentro assim, ô rei. Está tudo bom aqui, filho? Eu estava ruim quando eu estava aí fora. Eu estava ruim quando eu estava aí fora, porque eu estava com os mentirosos, os cheiradores, os matadores, os sequestradores. Aí eu estava ruim. Mas aqui dentro, Deus desceu e mandou o anjo dele para cuidar de mim aqui no meio dos leões. Posso falar uma coisa? Esse lugar aqui pode não ser o mais bonito, mas aqui dentro tem anjo que cuida de vocês aqui dentro. Você sabe o que Deus está falando no meu coração aqui agora para eu falar? Muitos aqui ainda não morreram. Porque tem mãe e mulher de vocês lá fora orando. Glória a Deus. E quando a coisa aperta, Deus manda o anjo dele, porque a mulher está lá de joelho dizendo assim, guarda o meu marido lá dentro, eu guardo o meu filho lá dentro. E tem gente que está viva aqui hoje por causa disso. Mas a minha pergunta é, quando você sair daqui, você vai matar essa mulher de desgosto de novo? Você vai matar seu pai e seus irmãos de desgosto, velho? Eu não te conheço, hein? Não sei seu nome. Mas eu vou falar um negócio aqui. Tem um plano lá fora. De gente te esperando. E tem uma coisa que o Senhor está falando no meu coração aqui. Outra. Avisa pelos que alguns deles, tem gente lá fora dizendo, na hora que fulano puser o pé aqui fora, eu mato. Se aqui dentro você fizer um compromisso sério com Jesus, você vai pôr o pé lá fora. E além de você não morrer, eles é que vão querer te matar, eles é que vão morrer. Porque quando Daniel saiu da cova, sabe o que aconteceu? O rei, a primeira coisa que fez, pega os caras que jogaram Daniel na cova e joga eles no lugar do Daniel. Tiraram o Daniel da cova e quem morreu? Quem morreu? Os X.O. Os vagabundos que jogaram Daniel na cova, eles é que morreram. Se você fizer um compromisso com Jesus aqui hoje, você sai daqui de dentro e você não vai acreditar no que Deus tem reservado para você de coisa boa lá fora. Eu não estou aqui para dar palavrinha boa para ninguém ouvir. Você pode não ter gostado do que eu falei, eu não estou nem empanado. Alguém falou comigo assim, você não tem medo de ir lá e falar para os presos não? Eu não tenho medo de prender, eu tenho medo de muitas vezes o cara que está lá fora e finge que é servo de Jesus e não é porcaria nenhuma. Esse livro aqui, a verdade desse livro existe dentro de você ou você está aqui enganando os outros? Ah não, eu estou aqui porque o pastor está fazendo culto, eu tenho duas horas de banho de sol, vou ficar aqui assim. Aí daqui a pouco, está tramando. Eu vou sair mês que vem, ano que vem e já está pensando na treta que vai arrumar lá fora. Eu não sei como é que você vai sair daqui hoje, mas eu quero fazer uma oração agora. O texto diz, sabe o quê? O texto diz, Daniel foi poupado e os inimigos dele foram mortos. Eu estou te falando, se você entregar a vida para Jesus, mas é de verdade, não é conversa com a boi dormir, não é, ô pastor, faz uma oraçãozinha aqui para mim, quebra um ganho, não é isso não. É entregar a vida mesmo, é largar a vida do crime, cara. É mudar de história, é falar, velho, acabou. Eu não estou arrependido que eu caí aqui não, eu estou arrependido que eu olhei para Deus e falei, eu não posso fazer isso com Deus, cara. Eu tenho que viver para amar a Deus. Então eu quero fazer uma oração agora. Pedir a Ele que guarde você aqui dentro. Você está no meio dos leões na cova, mas Deus manda o anjo dEle para te guardar aqui dentro. E na hora que você puser o pé lá fora, você vai ser poupado por Deus. E se alguém levantar contra você, essa pessoa vai vir para a cova. Você está escutando o que eu estou te falando aqui? Ah, pastor, será? Só tem um jeito de saber, testando. Quer testar Jesus? Todo mundo de voz alta, em voz alta, não precisa fechar o olho não. Repete comigo essa oração aqui. Voz alta, onde você estiver. Se você estiver fazendo o que estiver fazendo aí. Joga a bola que for. Fala comigo em voz alta assim, diga assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu hoje. Eu hoje. Te entrego minha vida. Eu estou na cova. Eu estou na cova. Com os leões. Com os leões. Mas eu sei. Mas eu sei. Que o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Comigo. Comigo. Eu me arrependo. Eu me arrependo. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome. Escreve o meu nome. No livro da vida. No livro da vida. Que a partir de hoje. Que a partir de hoje. Eu decido. Eu decido. De verdade. De verdade. Que chega. Chega. Chega do crime. Chega de pecar. Chega de entristecer. O teu coração. A partir de agora. Eu sei. Que o que me aguarda aqui. E o que me aguarda lá fora. É bom. Porque o Senhor. É que tem meu futuro nas mãos. A partir de agora. Eu tenho o Espírito Santo. E o meu nome está escrito. E o meu nome está escrito. No livro da vida. No livro da vida. E eu não sou mais. E eu não sou mais. Qualquer um. Qualquer um. Eu sou. Eu sou. Pela fé. Pela fé. Filho de Deus. Filho de Deus. Obrigado. Obrigado. Por ouvir a minha oração. Por ouvir a minha oração. Me perdoar. Me perdoar. E me salvar. E me salvar. Em teu nome eu oro. Em teu nome eu oro. Amém. 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 Você crê nessa oração? Amém. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a gente crê que Deus vai fazer uma diferença muito grande na vida deles Nós abençoamos esse lugar E declaramos Cristo aqui dentro da penitenciária É urso branco Urso branco e Porto Velho E meninos jovens Gente que tá pra sair agora Gente que vai ficar muitos anos Mas a gente crê que o evangelho É a única coisa que pode mudar uma pessoa O sistema carcerário é falho Mas com Cristo a diferença acontece Deus te abençoe E que nunca seja preciso você vir pra um lugar desse A não ser pra evangelizar E aí